Há mais de dois anos sem sofrer alteração, o principal índice de preços do país, o IPCA, teve em julho a primeira redução, em 0,68%. Os combustíveis e a energia elétrica fazem parte do grupo que apresentou queda, mas a maioria dos produtos consumidos pelas famílias continuam sofrendo com os efeitos da inflação. Queijo, leite também, leite foi um dos principais, óleo de cozinha também aumentou bastante. As coisas têm aumentado um pouco, porque a gente faz na feira quase o básico, e a gente sabe que aumentou, porque deu diferença, né, do mês passado. Para economizar, é preciso o consumidor estar atento e pesquisar bastante quando for supermercado. Com a redução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apenas dois grupos apresentaram redução nos preços, o combustível e a energia elétrica. Enquanto alguns produtos que integram a cesta básica continuam subindo os preços. Um exemplo é o leite e também as frutas. Uma pesquisa recente do IBGE apontou que o leite e seus derivados tiveram a maior variação de preços nos últimos meses, o que impacta diretamente na mesa do consumidor. A alta no preço do leite está relacionada principalmente a dois fatores. Primeiro, a questão da entre safra. A gente está no período de entre safra, que vai mais ou menos de março até setembro, outubro. As pastagens estão mais secas. Isso contribui para reduzir a oferta do produto no mercado. Além disso, há uma alta de custos ao produtor. Por exemplo, o custo de ração animal, principalmente soja e milho. E também o custo de alguns insumos, como os fertilizantes. Tudo isso contribui para a alta do preço do leite. Os produtos e serviços que tiveram aumento no mês de julho são leite longa vida, passagens aéreas, frutas, plano de saúde, emplacamento e licenças. Já os que sofreram queda foram batata inglesa, tomate, etanol, energia elétrica residencial e gasolina. Para a dona Solange, fazer as compras de casa está cada vez mais difícil. Aí o jeito é levar apenas o básico. Depois, feijão. Esse é o básico, não pode faltar, né? O resto, a gente vai se virando. Por outro lado, alguns motoristas picoenses já comemoram o alívio no bolso com a redução no preço da gasolina. Está melhor, né? Você pode ir lá assim, está bem melhor. Diferençazinha, né? É melhor para a gente andar, né? Que fica mais barato, né? Seu feitosa é mototaxista. Fala que a redução do combustível representou muito para a classe, o que possibilitou diminuir o preço das corridas. No valor das corridas, corridas que, por exemplo, eram 15 reais, a gente abaixou para 12 reais. Corridas que eram 10 reais, já abaixou para 8 reais. Porque a gente pensa no nosso cliente, né? Porque a gente viu muito o sofrimento deles e a lamentação. Quando houve aquela grande alta do combustível, que a gente precisou aumentar 3 reais numa corrida, por exemplo.